Um beijo a todos! Vamos fazer mais uma receita. Hoje vamos fazer lombo de porco no forno, ok? Mas antes de começar, de colocar no forno, eu normalmente faço, dou uma fervura nas carnes, quando são postas grossas. Eu normalmente dou fervura antes de colocar no forno, portanto é uma maneira de fazer um lombo especial, a minha maneira. Portanto vamos começar. Nós colocamos de molho na cerveja com limão e sal, um dia antes. E agora vou colocar na panela, vamos colocá-lo aqui na panela, com esta água da cerveja, ok? Com um pedaço de caldo, não precisa ser o caldo inteiro, vamos partir esta cebola como vocês quiserem, ok? Isto é para cortar como vocês quiserem. Deixa eu mostrar aí, eu acho que não estão a ver bem, desculpem lá pessoal. Mostrar aí a nossa panela e o nosso lombo. Isto é um lombo de porco. Vocês podem fazer isso com lombo, com pernil, eu normalmente também faço com pernil. Faço da mesma maneira, ok? Muito delicioso. Vocês vão ver como é que vai ficar. Agora o alho, um dente de alho. Como é só para dar fervura, cortamos como quisermos, ok? Se não tem nada a ver, vai ficar. Agora, vamos colocar o azeite. Vamos colocar aqui o fiozinho de azeite, assim. Deixar aqui dar uma fervurazinha. Depois colocamos mais um bocadinho de água, ok? Até já. Pessoal, a nossa carne já deu fervura, já ferveu bastante. Deixei ferver por 20 minutos. Agora, vamos tirá-la da panela. Vamos tirar aí do tacho. Colocar aqui na tábua. Cortar esses fios. Já não vou precisar mais. Vamos cortar. Retirar. Cortá-lo ao meio. Ainda não está cozido como deve ser. Vai acabar de cozer no forno. Vamos partir em fatia. Ficar mais fácil. Vamos partir assim em fatias. Como quisermos. Ou fatias grossas ou fatias fininhas. Como cada um de vocês quiserem. Ok? Assim. Ainda está quente. Mas vocês podem deixar arfecer antes de fazerem esse processo. Deixar arfecer. Normalmente gosto de cortar assim. Da maneira que acaba por assar mais rápido. Ou para luz ou gás. Seguem. Vou passar mais a luz. E o gás. Ela só vai acabar de cozer e corrar. Ficar assim corradinho. Tostadinho. Já está. Vamos colocar no tabuleiro. Arrumadinho. Aqui. Arrumadinho no tabuleiro. É deliciosa gente. Quando vocês estiverem a temperar um dia antes. Coloquem o sal. Mas não coloquem muito sal para não salgar. Porque a carne depois absorve o sal todo. Fica bem delicioso. Com aquele gostinho da cerveja. Quem não bebe bebida alcoólica. Pode fazer sem. Faça só com vinho e limão. Ou faça só com água e limão. E o sal. Deixar do molho. Com limão. Misturei um bocadinho de vinagre. Limão e vinagre. Para quem não usa bebidas alcoólicas. Porque quem usa bebidas alcoólicas. Vai colocar cerveja. Não convém colocar no vinagre. Ok. Senão fica muito ácido. Cortar assim. A nossa carninha. Eu não tenho luvas. Estou a cortar assim. Com jeitinho. Para não ter que pegar com a mão. Desculpem lá, meus amores. Essa minha faca é terrível. Ela corta que é uma maravilha. Vamos lá. Preparar isso. Colocar assim. No tabuleiro. Vamos preparar aí o molho. Vocês vão ver como é que eu preparo o molho. O processo do molho. Pronto. Com uma processadora. Colocamos os alhos. Tem aqui três. Cinco. Cinco. Seis, sete, oito, nove. Dentos de alhos. Com os nove dentos de alhos. Colocamos os coentros. Os coentros. E colocamos massa de pimentão. Vamos colocar pelo menos três ou quatro colheres. Colocamos três. Acho que é suficiente. E aqui, colocamos o molho da carne. Podem colocar com a cebola, com tudo que tiver aí dentro. Quando tiver a da fervura na carne, não deixe secar todo. Não pode secar. Vamos aproveitar o caldo. A triturar. Nesse caldinho, vamos regar aqui na carne. Ok? Vou regar aqui a carne toda. Colocamos mais um bocadinho de azeite. É só um bocadinho, porque a carne de porco normalmente já tem muita gordura. Então, comemos da maneira que não fique muito seca, nem muito gordurosa. Agora, levamos ao forno por mais, pelo menos, 20 a 30 minutos. Ok? E já vos mostro como é que vai ficar essa delícia do lombo no forno. Ok? Eu gosto de fazer assim, já vai tudo em fatias normalmente. Coloco no meu pirex e já é pronto a tirar. Não gosto depois de estar tudo pronto, é que eu vou fatiar. Não gosto. Eu acho que a carne fica muito seca. Se vocês fizerem assim, vai ficar suculenta. Porque ela vai receber todo esse molho e vai ficar bem suculenta. Então, experimente ela em casa, que vocês vão me dar a razão. Olha só. Enquanto a carne está no forno, vamos cozer um bocadinho de batatas para acompanhar. Temos que dar fervura nas batatas para saltear. Vamos salteá-la. Batatas, brócolos e cenouras. Portanto, temos que dar fervura primeiro nas batatas. Pelo menos 5 a 7 minutos. Depois é que colocamos o brócolis e as cenouras, que não custam de cozer. Depois para saltear. Para saltear, vamos precisar um bocadinho de azeite mais e os alhos. Pelo menos, eu tenho aqui 3 dentes de alhos e o azeite. Ok? Agora, vamos esperar isso dar uma fervura para colocar as batatas. E eu gosto de colocar mais um bocadinho de coentros. Nas batatas, nos salteados também. Ok? Até já. Olha pessoal, a nossa carninha já está aqui. Como é que ela fica? Ok? Está deliciosa. Agora, já está também o brócolis, a cenoura e as batatas. Vamos escorrer-la. Vamos escorrer. Enquanto isso, vou colocar aqui a frigideira para começar a loirar o alho. Temos que cozer com alho ou com sal. Cozemos com sal. Pronto. Cozemos nas batatas, os legumes, os vegetais com sal. Um sal justinho. Não vamos, como vai saltear, não se coloca o sal. Então, convém cozer com sal normal. Vamos deixar assim, apanhar o gostinho do alho. Agora, vamos colocar os coentros. Um bocadinho mais de coentros por cima. Deixar assim a loirar. Vai saltear. Enquanto isso, vamos colocar a carne no pirex. Vamos colocar aqui a carne no pirex. Vamos colocar aqui a carne no pirex. A nossa carinha. A farinha. Ela vai ficar corradinha. Vocês têm que deixar no forno até ficar bem corradinho. Sem queimar. Se queimar, perde o gosto todo, porque o bolho queima e depois perdemos aquele gostinho da carne. Deixar assim. Deixar assim o sabor. Muito bom. Vamos colocar aí em cima. Vamos unir a carne. Vamos unir a carne. Assim. Agora vamos ver aí a nossa batata salteada. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. A batatinha. A cenoura. Salteada. E aí está o nosso prato de hoje. O lomo de porco no forno. Com batatinhas e legumes salteados. Vegetar salteados. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Portanto, pessoal. Vou passar já a receita para vocês. Já estará disponível amanhã. O nosso prato delicioso. O lomo de porco. Que é muito bom. Vocês vão experimentar e vão adorar. Ok? Com esse tempero da mãe 5. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.